...da nossa história. Meus nobres, aqui é assim, é transformação o tempo todo. Como é que vocês descobriram ela aqui? Pois é, ficamos muito felizes. História bonita dela, né? Muito bonita, ficamos felizes, é que ela é uma dos jogadores aqui do time, muito bom, né? Merece? Merece esse presente, quando me chama, convoco ela transformatória, e ela é linda, né? Muito bonito, muito simpática essa mulher. Agora, o fato é o seguinte, é tão gostoso isso, né? Onde a gente tá passando, o pessoal conhece a gente e pede assim, Ô Gênios, me transformem, me transformem, é gostoso isso, né? Exatamente, conversando com ela, descobriu que é um sonho dela, falou que vou ser transformada, vou ser um sonho, só fazer maquiagem, cabela, é nóis, chegou mesmo. Então, meus amigos, entrem em campo, ou melhor, entrem em ação, transforma essa menina. Veja agora, o antes, e daqui a pouco o durante, e daqui a pouco o depois. Vamos lá! Ela me desfaz o que é que tem, que ela só me guarda a despeito, que ela só me guarda a despeito. Ela me desfaz o que é que tem, se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer ver. Obrigada! O gostoso dentro do futebol, dentro do tapete verde, é o seguinte, são as histórias que me chamam que eu vou descobrir. Aquela garota ali, ó, a Sabrina, tem 14 anos de idade. O Jax Leal foi até a casa dela e vai contar histórias de luta, superação e de vontade. Dade, Jax, chamei, você vai! Maracanã e para essas crianças e adolescentes, o placar é o que menos importa. A vitória delas é construída assim, dia após dia. O gramado é a esperança de dias bem melhores. A bola, a possibilidade da realização de um futuro que no passado não foi possível. Mas quem são esses adolescentes, meninos e meninas, que veem no futebol a saída? Uma alternativa para uma vida bem melhor no futuro. E quem sabe que possa também se estender aos próprios familiares. Um desses relatos você vai conhecer aqui. Não me chama que eu vou. É a história de Sabrina, 14 anos, que mora aqui no bairro Funcionários em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, depois de andarmos pouco mais de 5 minutos do campo de futebol onde a Sabrina treina, finalmente chegamos aqui no bairro Funcionários em Contagem, na região metropolitana. Viemos acompanhados da treinadora, a Rose, né? E também da Sabrina, que está ali do lado. E daqui em diante vem a Rose. Daqui em diante serão mais alguns metros até a casa da Sabrina, que mora nessa vila aqui, né, Rose? Nesse local aqui, né? É Vila Funcionários. A gente está aqui, né? A Sabrina é um destaque do Frigo Arnaldo. Descobrimos ela aqui na rua, jogando bola com os meninos. E eu levei ela para o Frigo Arnaldo, onde a gente vem fazendo um trabalho com ela. Conscientização, sempre aplicada na escola, né, Sabrina? E treinando todos os dias. Eu levo e trago ela. Quer dizer, então, que a Rose descobriu o seu futebol no meio da rua? É. Eu estava jogando na rua, aí ela viu jogando, aí passaram os dois dias, ela me chamou para jogar com ela. Aí eu fui. Já era um desejo seu. É. A Sabrina, por exemplo, ela tem sonhos na vida dela. Ela quer ser como você, que um dia se espelhou também em grandes atletas, né, do futebol feminino, como a própria Marta, né? É, na verdade, a Marta também saiu do Frigo Arnaldo. É uma atleta que todo ano vem aqui nos visitar. Para nós é um prazer. Esse projeto, o objetivo dele é formar cidadãos, né, com os direitos e os deveres junto à sociedade. Você tem esperança de um dia se tornar uma grande atleta profissional, ser premiada como a Marta, que foi por várias vezes reconhecida como a melhor jogadora do mundo? Tenho. Meu sonho. E a gente busca aí, através do esporte, está formando, incentivando o estudo, que é o principal disso, para que ela possa, né, um dia estar crescendo e estar ajudando a própria família. Fica aqui, então, como inspiração para você que está assistindo essa reportagem, né? Quem sabe aí, articulador, a gente consiga, você que é empresário, que é patrocinador, de repente poder patrocinar lá as crianças, né, Rose? E ajudar com as crianças, para que elas possam ter, por exemplo, um café da manhã, um café da manhã reforçado, para poderem praticar atividade física. Quem sabe, no futuro, darem aí bons frutos e boas notícias, né, para o futebol brasileiro, que é a marca, o símbolo desse país. Claro, e a gente, né, o projeto social Canarim não visa lucro. Ele visa estar formando cidadãos e estar beneficiando aí essas pessoas carentes, essas crianças, que é o futuro do Brasil. Bom, nós finalmente chegamos, então, à casa da Sabrina. Como você que está acompanhando o programa pode observar, a casa dela é aqui, ó. É um lugar bastante apertado, mas ela estava dizendo para a gente que são cinco cômodos, né? Quem que vive aqui, Sabrina? Eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meus três subidos. O que que passa pela sua cabeça? Deus sou uma boa jogadora, sou bem na vida e comprei uma casa nova para minha mãe. Esse é o seu sonho. Bom, nós vamos, então, entrar na casa da Sabrina, para você, telespectador do Me Chama, que eu vou conhecer de perto, a realidade de quem, então, sonha em ter no futebol a realização dos sonhos, né, a conflitização dos sonhos, que é o caso da Sabrina, e a realidade. Uma diferença bem grande. Aqui, nesse que é um dos quartos da casa, né? Que é uma casa, como se fosse cinco cômodos, e aqui a gente encontrou cinco cômodos, que é a irmã mais velha da Sabrina, né? É. Nós temos que dar a vida comum, né? A vida comum e simples, mas muita, muita alegria, né? E assim nós a vivemos. Ela falou para as bendições que ela tem para a família de vocês, para a possibilidade de crescer no futebol e poder proporcionar a vocês uma vida melhor. Aqui vocês vêm de a revela, face a realidade que vocês vivem, vocês são de uma família humilde. É tudo muito difícil? É difícil, mas é porque nós não temos condição, né? Tem, né, casa, estrutura, tudo, quente, d'água, então, nós não temos condição de nada. A Rosa está dando uma coisa para ela, para ver se ela sobe, alguma coisa. Porque nós é, nós é uma família muito bacana, né? Porque o sonho dela é o nosso sonho, que se ela conseguir, ela vai ajudar a nossa família, né? E nós não vamos poder passar dificuldade mais do jeito que a gente passa. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Eu gostaria de crescer no futebol e de dar minha família para não acabar a gente passar dificuldade na vida. Hoje, se você tivesse que pedir para alguém, um empresário, alguém que está te assistindo agora, vendo o seu choro, a sua tristeza, a sua expectativa no futebol, o que você pediria para eles? Que ajudasse nós, mas aí descer a casa. O primeiro momento seria isso, que você gostaria de morar em outro lugar. O dia a Sabrina é uma dessas crianças, uma dessas adolescentes, né? Que vê no futebol a possibilidade de sair dessa condição. É o sonho, né? O sonho de todo jogador de futebol. É dar uma condição melhor para a sua família. Mesmo porque os atletas diferenciados encontram-se na periferia. Uma palavra que defina o futebol na sua vida. Tudo. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, está Deus. Não está Deus. Não está Deus. Quando você lê esse texto aí, o que te vem à cabeça? Com futebol, eu tenho esperança de desmigrar para a minha família. Aqui, dá para articular, levar essa galera, essa criançada, ou pelo menos uma parte deles, num estádio de futebol para ver uma grande equipe jogar? Dá para fazer isso? Meu articulador, entra em campo agora! É isso aí, Maraca. Quando nós ficamos sabendo da história da garotada aqui, o pessoal do Filho do Arnaldo aqui, o Canarinho, entrou em contato conosco e pediu para a gente articular alguma coisa aqui para essa garotada que o sonho delas é entrar na Independência, num jogo do Atlético. Então nós já entramos em contato com a diretoria do Atlético, com o vice-presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, e conseguimos articular isso aí. Vamos conseguir levar 25 crianças para entrar no jogo Atlético de Goiás. Vai conhecer trama, estádio, observar tudo. É paixão, não é paixão? Quem troca para o Galo é apaixonado pelo Galo? É. Dá-lhe Galo, fala assim então, galera. Dá-lhe Galo! Dá-lhe Galo! E aí, rapaziada, vamos nessa aí, me chama que eu vou. O que é me chama? Me chama que eu vou! Oh, filho insensível, já pensou no presente para sua mãe? Que tal presenteá-la com tecnologia? Não, não é dessa tecnologia que estou falando.